Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Smart Tech e nesse vídeo eu vim deixar para vocês um feedback desse smartwatch aqui, o Mi Watch. Eu adquirei esse smartwatch e utilizei ele durante 3 meses e eu vim deixar para vocês aqui um feedback desse meu uso, a minha experiência de uso. Eu vou falar para vocês tudo o que dá para fazer nesse relógio, vou falar um pouquinho sobre processamento, vou falar sobre autonomia de bateria, resistência e tudo o que dá para fazer nesse relógio. Então não se trata de um smartwatch de entrada, é um smartwatch que concorre com as grandes marcas e ele tem muitas funcionalidades. Eu vou estar apresentando tudo isso para vocês nesse vídeo, caso vocês queiram conhecer esse smartwatch de uma maneira mais detalhada, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Link de review, link de como você está instalando aplicativos, eu vou estar deixando uma playlist bem grande aqui desse smartwatch, do smartwatch da Xiaomi. Então vamos lá para o vídeo. Então é isso pessoal, esse não é um smartwatch muito conhecido, apesar de ser da marca Xiaomi, a marca Xiaomi que é uma marca muito conhecida e para você que não sabe, esse é o primeiro smartwatch da Xiaomi. É uma versão chinesa, infelizmente a gente não tem esse smartwatch na versão global, foi lançado recentemente um novo modelo do Mi Watch, uma versão global, mas ele não tem nada a ver com esse daqui. Esse smartwatch ele roda com o sistema Wear OS, que é um sistema da Google, aonde você pode estar instalando apps, ele é um pouquinho limitado para quem utiliza o sistema iOS, para quem tem o iPhone, você não vai ter todas as funcionalidades. Então você não consegue instalar aplicativos através do iOS, mas eu vou deixar na descrição do vídeo um jeito de você estar instalando através do computador. Começando que a gente tem um smartwatch super potente, com processador de 4 núcleos, ele tem 8 GB de memória interna, aonde você pode estar instalando aplicativos. Então o meu principal uso com esse smartwatch seria de uma forma independente, ou seja, não precisar do celular para nada. Então aqui a gente tem um smartwatch que pode trabalhar de forma independente do seu aparelho celular. Como a gente pode ver, eu estou com um 4G aqui, ele tem o suporte ao eSIM, que funciona. Eu vou deixar todos os vídeos aqui na descrição, então eu tenho aqui a conexão 4G, para eu estar utilizando esse relógio de forma independente. Eu tenho vários aplicativos, esse smartwatch é uma versão chinesa. Se você me perguntasse se eu teria coragem de adquirir esse smartwatch logo no início, eu diria que não. Porque é uma versão chinesa, era muito limitado, o idioma do relógio era todo em chinês, então era bem complicado. Os aplicativos que vêm no relógio, são todos aplicativos chineses. Esse relógio já passou por várias atualizações, e você consegue deixar ele totalmente funcional. Inclusive nessa última atualização, ele já teve o idioma do sistema, o idioma oficial, para o inglês. Agora a gente já tem de forma nativa o idioma inglês, nessa última atualização. Então olha só que interessante. É um relógio que tem GPS, um relógio que tem conexão Wi-Fi, tem o 4G através do eSIM. Tudo muito funcional, um relógio à prova d'água, uma tela de Super AMOLED. Então é uma tela de extrema qualidade, você consegue estar instalando vários aplicativos, ele realiza chamadas. Você consegue estar realizando chamadas de forma independente ou conectado via Bluetooth. Então aqui a gente tem o teclado, a gente tem os contatos, ele tem o acesso à agenda, ele sincroniza a agenda do seu celular. E você pode ter os contatos independentes também, já que eu tenho um número independente aqui. Eu tenho um número, um 4G e um número independente. Eu tenho também o acesso à agenda, toda a sincronização da minha agenda aqui do celular. Eu tenho nesse smartwatch um WhatsApp independente, você consegue estar recebendo notificações quando é conectado e sincronizado. Ou você pode estar simplesmente instalando um WhatsApp independente. Olha só, eu tenho um WhatsApp com um número diferente, não é o mesmo WhatsApp do meu celular, é um outro. Olha que legal, é um WhatsApp totalmente funcional. Nessa versão você só não consegue digitar, mas você consegue mandar áudio, mandar arquivo, você consegue fazer chamada via WhatsApp. Então é um WhatsApp como se fosse o WhatsApp do seu celular. Olha que legal. Então eu tenho o WhatsApp, aqui eu tenho o Telegram também. Tudo de forma independente. O Telegram você já consegue ter em mais de um dispositivo. Então eu consigo ter o mesmo Telegram no meu relógio e no meu aparelho celular. Olha que legal. Aqui eu tenho também esse famoso aplicativo de corrida que é o Strava. Ele funciona. Como esse smartwatch ele tem GPS, então ele funciona muito bem. Tenho também o Spotify. Tá vendo? Tenho o Spotify. Funciona muito bem. Você pode estar logando na sua conta, conectando o fone e o bluetooth no relógio e estar reproduzindo as suas músicas sem precisar do celular. Tem esse aplicativo de corrida também, que é muito famoso. É o aplicativo da Adidas. Ele tem várias funções também. Tem vários modos esportivos. Bem legal. Aqui o que dá pra gente rodar também, olha só. Eu tenho até o Google Maps. Então como ele tem GPS e ele tem conexão 4G, então você vai ter o GPS aqui no seu celular, o Google Maps, no seu relógio. Ele não funciona igual no celular, obviamente, porque a tela é pequena. A distribuição não é no formato da tela do relógio, mas você consegue estar utilizando sim. Tenho o Instagram de forma independente também. Lembrando que eu vou estar deixando pra vocês tudo aqui na descrição do vídeo. Todo método, todo posto a posto de configuração pra você deixar o seu Mi Watch desse jeito aqui, olha. Instagram de forma independente. Esse é o aplicativo do Instagram. Os aplicativos que eu não consegui instalar, ou seja, que eu instalei mas não rodou, o que eu consigo fazer? Eu entro aqui no navegador, no Google Chrome, que é o mesmo navegador que eu utilizo no meu celular. Tá vendo? Então, o que eu não consegui instalar de aplicativos, por distribuição de tela, por formato, eu entro aqui pelo Google Chrome. Então aqui você consegue estar reproduzindo vídeos do YouTube. Então tudo que você não conseguir instalar através de aplicativo, porque nem todos os aplicativos, eles vão abrindo relógio. Por exemplo, o Instagram ele funcionou, o WhatsApp ele funcionou, tem alguns aplicativos otimizados aqui pra tela do smartwatch. Mas o que você não conseguir, você pode estar abrindo através do navegador, do Google Chrome. Olha só. Então eu não consegui instalar o YouTube, mas eu posso abrir o YouTube através do navegador. O Facebook eu também não consegui, mas eu posso estar abrindo o meu Facebook através do navegador. Aqui o Facebook, ou seja, tudo que eu não consegui instalar através de aplicativo, eu rodo pelo navegador. Aqui é o Facebook, totalmente funcional, com todas as ferramentas, então você consegue estar navegando também. A gente pode até se arriscar e instalar alguns jogos. Não são todos os jogos que vão rodar nesse relógio, obviamente ele não tem uma tela otimizada, ele não é interessante pra jogos, mas dá pra você arriscar alguns joguinhos. Eu instalei um joguinho aqui. Olha o joguinho carregando. É um joguinho bem simples, é um joguinho básico. Um joguinho só pra teste. Tá vendo? É aqueles joguinhos bem simplesinhos. Então alguns jogos você pode até arriscar em estar instalando. Então a gente tem outros aplicativos aqui do relógio. A maioria dos aplicativos eu desinstalei, que são aplicativos chineses, que não rodam aqui no Brasil. Mas como eu mostrei, você pode estar instalando vários aplicativos que funcionam 100%. Tem o monitor de sono, que é o aplicativo nativo do relógio. Então tem várias funções. Infelizmente, a função de NFC aqui no Brasil não funciona pra pagamentos. Porque, como eu mencionei, esse smartwatch não é uma versão global. Não tem esse relógio na versão global. Foi lançado um 1000W, mas ele é totalmente diferente. Ele não roda com o sistema Wear OS. Então você não consegue estar instalando todos esses aplicativos. A autonomia de bateria desse smartwatch no meu uso, ele dura de um dia a um dia e meio. Porque eu uso ele conectado sempre no 4G. Eu recebo algumas notificações, recebo chamadas. Faço o uso básico. Faço alguma navegação, mas é tudo de forma muito básica. Então eu tenho uma autonomia de bateria de um dia e meio. Fora isso, pessoal, ele tem muito mais funções. Você consegue personalizar watch faces. Você consegue personalizar com uma foto da galeria. Você pode estar baixando novas watch faces. Então ele tem muitas funções, além dessas que eu mostrei pra vocês. E agora vem a pergunta se realmente vale a pena estar adquirindo esse smartwatch. Eu confesso pra vocês que quando lançou esse smartwatch, eu não teria coragem de comprar. Porque ele não é uma versão global. E ele vinha todo em chinês. Então esse era um produto pra entusiasta. Pra quem curte mesmo os produtos da Xiaomi. E você não tinha muitas possibilidades. Porém já passou por várias atualizações. A gente ainda não tem o idioma oficial em português. Tem como você tá traduzindo parte do idioma pro português. Então esse smartwatch, pode ser que eu tenha esquecido de falar alguma coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Que pode ser que eu esqueça de falar alguma coisa. Mas é um relógio que na minha opinião, vale a pena. Porque um smartwatch desse nível, com essas funções. Você não vai conseguir pagar menos de R$ 1.500. Enquanto o Mi Watch, você consegue tá encontrando ele na faixa de R$ 900 a R$ 1.200. Então é isso pessoal. Esse foi o meu feedback de 3 meses de uso aqui do Mi Watch. Eu recomendo, eu gostei bastante. E eu vou tá deixando aqui na descrição vários vídeos ensinando como configurar esse relógio. Como instalar aplicativos. Como você tá inserindo o eSIM. Que é um chip virtual pra você ter um número independente. E ter internet 4G de forma independente no seu smartwatch. Vou deixar também aqui na descrição link de compra desse smartwatch. Caso vocês queiram adquirir. É um link da Banggood. É 100% seguro. E você pode tá comprando tranquilamente. Não se esquece de deixar o seu like. E se inscrever no canal. E até a próxima.